Você imagina um baile de debutantes num colégio militar? Pois o primeiro nós vamos mostrar no Jornal do Almoço deste sábado. Domingo é dia de eleição em Porto Alegre. Saiba como votar na escolha dos novos conselheiros tutelares da cidade, que foi a primeira no Brasil a regulamentar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esperamos você logo depois de Xuxa Parque. Oferecimento Rainha das Noivas Bombons Nogbauer Lojas Colombo E data contra o Rua da Praia Shopping